Fala seus malacabado, bom com vocês? Quero mostrar pra vocês a nova moto do canal Tô aqui na concessionária pronto pra sair Eu quero apresentar pra vocês a nova moto Tô muito feliz com essa aquisição, finalmente realizei minha vontade de comprar pão Não, não é essa aqui não Mas vocês sabem que eu sempre indico essa moto aqui, que é uma moto excelente É uma moto que dá pra... mas não é essa ainda não Eu gosto, tá? Mas não é nem pra comprar pão, nem essa que é boa pra viajar Na realidade... Será que vocês acertaram? Ah, todas as vezes que eu ia mostrar uma moto Talvez vocês achassem que foi... não, não é essa não Será que ainda dá pra mim? Essa aqui, essa RS? 765? Será? Enfim Tá aqui! Esportiva, tio Chico Você ainda tem coluna pra isso? Tenho, fi Tô na idade, ainda dá Ainda consigo Será que é essa aqui? Não, essa aqui ainda tá muito pra mim Deixa um pouquinho mais pra frente, né? Não, velho Ainda dá pra mim essa aqui Black Edition? Black Edition? Dá, pô Claro que dá Claro que dá Só tem que ter bolso pra isso Mas vai dar, dá sim, tá aqui, ó Não, peraí cá Ah, tá aqui, galera Angry Birds Da Triumph Pois é Agora eu sou um pobre Premium Plus Da Triumph Brasil Happy! Realizei Tá aqui, Angry Birds Nova moto do canal Brincadeira, gente Peguei a Rocket Tá essa aqui, ó Sacanagem, galera Vamos pra casa? Vamos Vamos nos divertir agora Aventuras novas com essa motoca aqui Essa aqui é uma Triumph 900 Rally Pro Tô tirando daqui da Triumph Bahia Agradecer ao Alexandre Ao André Pelo atendimento Também os caras me botaram na parede Disseram Rapaz, leva aí Toma Vai Me fizeram uma proposta irrecusável Ficou Excelente Os caras tão agressivos demais Bicho Ô Triumph Você tá muito agressivo, hein Pode não, fi Pode sim Tá aí Vamos nessa Vamos pra casa Já Recebi todas As orientações Do Alexandre Em relação a Ativação da moto A entrega Eu não quis filmar, galera Pô Um momento Que eu não Eu queria prestar atenção Tudo Eu não tava afim de filmar, não Tá? Peço desculpas Mas depois eu mostro pra vocês Cada detalhe E Eu queria curtir esse momento de De receber a moto, né Tá aí Esse é o caboclo Se o Alexandre Parabéns pela venda, viu Você me botou na parede, fi Rapaz Parabéns, viu Falei com ele que eu vou testar A 400X Bora lá E eu vou pro primeiro abastecimento, né Rapaz, a Triumph tá muito agressiva, galera Você tá doido Você, amiguinho Que tem Interesse de comprar uma Triumph Presta atenção, viu Capaz de você sair e comprar Deixa eu ajustar aqui o retrovisor E é isso, galera Fiz aí a O suspense Essa moto já tava aqui há uma semana Me esperando pra poder Pegar, mas Eu Não tive como pegar antes Primeiras impressões De uma Tiger 900 Eu já testei essa moto Mas eu Na época que eu testei Eu não gravei Isso foi em 2020 E hoje eu tô tendo essa oportunidade De testar a minha, né E obviamente que depois eu vou trazer todas as Todas as minhas impressões Vou viajar com essa moto Inclusive a proposta dela Foi exatamente essa, né Eu comprei pra Pra visitar meu filho Em Recife Pra viajar Pra fazer as minhas viagens Também pra encontrar os meus amigos Depois de Praticamente cinco anos Cinco anos Eu tô comprando uma outra moto Uma big bike A última que eu tive foi a Vestron 650 Que eu comprei na Guimarães Motos Meu patrocinador Que eu mando meu beijo E como eu disse pra vocês Os três melhores atendimentos Que eu tive Anteriormente a esse aqui Foi Foram exatamente esses, né Guimarães Motos New Bahia Harley Davidson Quando eu comprei a Guimarães Motos Com meu amigo Com meu amigo Jura Meu patrocinador Jura Cíntia Mônica E que eu tive um baita atendimento Logo depois foi com a New Bahia Harley Davidson Quando eu comprei a Chiquinha Também eu comprei Uma eu comprei no mês de outubro E a outra no mês de novembro Que foi a Chiquinha A Chiquinha eu tive o atendimento Com o Raimundo Da New Bahia Harley Davidson Que infelizmente Não opera mais A concessionária Harley Depois eu tive com A Royal Winfield Campinas Com meu querido Léo Com a minha primeira Himalayan Em 2020 E agora com o Alexandre Na Triunfo Bahia Baita atendimento Mas depois eu conto pra vocês Como é que foi Esse atendimento Em específico Vamos abastecer Vamos abastecer Temporizado Temporizado Igual a Harley Você coloca uma opção Você pode deixar ele manual Ou temporizado Já na ativação Mesmo Eu já coloquei Como Temporizado Bom meu irmão Tudo bom Tudo bom Pessoal Pessoal Vou devagarzinho Aqui tá Abraçando total Porque Imagina Não tenho nem costume Com essa moto Trambolhão desse aqui Já começar Com o engarrafamento Então vou na bracice Esse aqui E já na primeira impressão Que ela é alta Eu coloquei o banco Na posição mais baixa Esse banco Ele tem dois níveis Um que aumenta Em dois centímetros Eu já pedi logo Pra baixar Porque eu não sabia Como é que eu ia ficar Com o banco mais alto Depois eu vejo isso Se eu tiver que aumentar Depois eu aumento Eu acho isso legal Nessa moto Que ela já tem Essa opção Pra um banco mais baixo Mas ainda assim Galera É uma moto alta Mesmo com o banco Mais baixo É uma moto alta Primeira manutenção dela Mil quilômetros Ou seis meses Depois eu vou explicar Valores Tudo pra vocês Você aí Que é Pobre Premium Plus Igual a mim Presta atenção Viu amiguinho Primeira manutenção Dessa moto aqui Vai sair novecentos contos Viu De mil quilômetros Tio Chico Tio Chico Por que você comprou Essa moto Não vamos fazer Com a vozinha certa Tio Chico Por que você comprou Essa moto Tio Chico Pesquisei muito Galera Muito Vocês sabem Que eu sou um cara Muito chato Na hora de escolher Uma moto E eu quero ter Essa experiência Com a Triumph Não tenho vínculo Com a Triumph Nenhum Pra quem achar Geralmente Quando eu chego Na concessionária A galera Já fica Pé atrás Comigo E dessa vez O Alexandre Não me conhecia Então eu fui um cliente Normal Fui atendido Como cliente Normal Inclusive Essa é uma das coisas Que eu quero muito Deixa eu vir pra cá Pra não atrapalhar a galera Minha moto é grandona Então deixa a galera Passar Essa experiência De cliente Normal É muito bom Pra quem já é conhecido Eu acho legal Porque Você acaba Avaliando Muito melhor A experiência De uma compra Quando você Quando você tem Esse atendimento Assim Quando O vendedor Ele não te conhece Eu tava com minha esposa Na hora Doutora Sara Fez um monte De perguntas O Alexandre Foi super Atencioso Respondendo Tudo E eu quero ter Essa experiência Com a Triumph Sabe galera Quero muito Ter essa experiência Uma moto Que E assim Os caras Tão muito Agressivos Muito Gente Fato As concorrentes Vão ter que Trabalhar Muito bem Preço Trabalhar Trabalhar Atendimento Trabalhar Principalmente Preço E pós-venda A Triumph Ela tá vindo Com Tá vindo Com valores Bem interessantes Bem 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 Agressivos Pra Motos Que são Bem completas Quando se fala Em eletrônica Embarcada A gente Ainda tô Me acostumando Morrendo de medo De quebrar retrovisor Mas tá de boa E motos Extremamente Eletrônicas E com muita Eletrônica Muita tecnologia Embarcada E com preços Muito competitivos Pro mercado E aí quando a gente Faz a comparação Com outras marcas E motos Da mesma Categoria A gente Pondera muito Sabe Uma marca Que entrega Uma moto Com a qualidade Que essa Essa tem E essa aqui É uma Tiger 900 Rally Pro É a topo Da Das Tiger 900 A cor que eu escolhi Foi a verde Não sei se vocês perceberam Tinha outras cores Que são lindas Também Mas Verde É uma das minhas Cores favoritas E essa cor aqui Pra mim É belíssima E eu tive Uma proposta Irrecusável E eu decidi Comprar essa moto Neste momento Porque Eu Eu sei que os preços Vão aumentar A gente não vai ter Essa mesma vantagem De preços No final do ano Mesmo tendo aí Promoções A Triumph Provavelmente vai fazer Algumas promoções No final do ano Taxas Mas o que eu acredito É que o preço Vai aumentar Mas as taxas Serão Favoráveis Taxa pra financiamento E no caso A Triumph Deve fazer isso Mas o preço Vai aumentar Então entendendo Que não tem como Essas empresas Que trabalham com dólar Com câmbio E o câmbio Do jeito que tá Muito difícil Elas conseguirem Manter preço Até o final do ano Então eu decidi Me adiantar Eu ia esperar Até o final do ano Pra tomar uma decisão Pesquisei muito Sobre qual Big Bike Eu ia pegar Tive algumas opções Eita Bracei Tive algumas opções Que depois eu faço um vídeo Explicando Por que Que eu tomei a decisão De comprar essa moto Tem motivo Tem o porquê Vocês sabem Que eu sou patrocinado Por uma concessionária Suzuki Então Pensando de forma Racional E também Até Na questão de patrocínio De estar circulando Com uma moto Que eu represento Uma concessionária Por que não E ainda mais Num produto Que eu confio tanto Que é um produto Suzuki Por que não Tio Chico Então eu vou explicar Pra vocês Tem razão pra isso Tem um motivo Mesmo eu adorando O produto Suzuki Eu tive minha vida inteira Mas um dos fatores Que eu posso já adiantar Aqui nesse vídeo É O desejo De experimentar Outras marcas Eu acho que é importante No meu caso Como crítico de motos É de suma importância Eu Provar de outras marcas Avaliar Outras marcas Assim como vocês me veem Sempre avaliando Motos Motos indianas Motos chinesas Tudo quanto é tipo de moto Mas sendo principalmente Proprietário Dessas marcas Pra poder dizer Olha Eu achei o pós-venda Legal Dessa marca Eu achei o acabamento Do produto Dessa marca legal Então eu preciso ter Essa experiência Eu já tive moto De quase todas as marcas A única marca Que eu não tive moto Que eu me lembro Assim de marca Que realmente É interessante Aqui no mercado Foi a Kawasaki Nunca tive moto Kawasaki Que eu quero um dia ter Quero ter essa experiência Kawasaki Então faltava Ah BMW Também eu nunca tive Mas eu testei Muita moto BMW Mas eu falo Como proprietário É diferente Você falar Como proprietário E como tester Você testar Porque como proprietário Você vai vivenciar Todo pós-venda Todo atendimento Não desmerecendo Quem faz teste Quem faz avaliação Até porque eu faço isso também Mas A experiência de proprietário É completamente diferente De você Ter essa vivência De pós-venda Pré-venda Atendimento E o pós-venda Então isso Faz muita diferença Quando você Vai dar sua avaliação Pra o público Então eu Sendo Agora proprietário De uma Triumph Eu vou poder avaliar Com mais critério A marca Dizendo Olha a minha experiência Foi essa E também lidando A real Porque mesmo Eu tendo O canal Tudo mais Mas Problemas podem ocorrer E mesmo tendo Um canal Se eu tiver que esperar X dias Para poder chegar A peça Não interessa Eu vou ter que esperar X dias Como um cliente normal Não vai fazer É Diferença Eu vou ter que esperar Dependendo da peça Então É uma experiência Importante para vocês Eu queria ter essa experiência Então Esse é um Um dos motivos Mas tem outros motivos Que eu vou fazer Um vídeo específico Rodando com essa moto Aqui Com essa Tiger 900 Dando E depurando Exatamente os motivos Que eu tive Para poder Ter essa decisão Não foi uma moto barata Não é uma moto barata É uma decisão Que tem que ser Muito bem acertada Pode vir É uma decisão Que tem que ser Muito bem acertada Muito Porque é uma moto Que eu vou ficar Alguns anos É uma moto Que eu vou Viajar E lembrando Já saí da concessionária Com esta moto Com o seguro Seguro BNP Entre em contato Com o Renan Da BNP Obviamente que sempre Quando eu faço Compra De alguma moto Quando eu tiro Alguma moto Da concessionária Eu já tiro A moto com o seguro Então essa moto Aqui tem seguro Completo Da BNP É o seguro Completo Seguro para terceiros Ou seja Se eu danificar O veículo de alguém Ou se eu causar Um dano Para uma pessoa Também Eu estou Coberto Eu não vou pagar Para poder cobrir Esse prejuízo Se eu causar Quebrar um retrovisor Por exemplo Se eu gerar Um problema desse Eu estou coberto E eu já estou Sentindo a perna Esquentar Entra Que delícia Eu queria ter Essa experiência Perninha quente Aquecedor natural De uma Tiger Que delícia Perninhas esquentando Você que tem Muito cabelo Na perna Você que tem Uma Triumph Quer rodar Sem calça Calça Jeans Não vai não Suas perninhas Vão ficar Bem Bem queimadinha Que esquenta Vem amiguinho Esquenta E olha Que eu fiquei Que vocês viram Aqui o trânsito Já está quentinho É típico de uma Triumph Novecentas Novecentas E nem uma só não Nas duas É delícia Maravilha É esse tipo De experiência Que eu quero Galera Trazer a real Para vocês Dando Ponto positivo Ponto negativo Vantagem Desvantagem Tendo a vivência De ter uma moto Dessa Que Avaliei Bastante Ponderei Muito Na hora de Comprar De decidir Fazer Essa compra E também O preço O preço dela Está muito Agressivo Mas é isso Vai ficar Para um outro Vídeo Explicar Cada detalhe O porquê Comparando As opções Que eu tinha No mercado Para poder Lembrando que Ela tem o Kickshifter O kickshifter É tanto Para baixo Quanto para cima Ou seja Eu posso Passar a marcha Sem apertar A embreagem Essa moto Ela não tem Um sistema Eletrônico De suspensão A suspensão Dela é manual Mas ela tem Aquecedor de fufu Tanto para o piloto Quanto para o carona Tem manoplas Aquecidas Várias funções De mapa De potência Um monte de coisa Tem sensor TPMS Sensor de pressão Dos pneus Bem legal O que eu estou Gostando dela É a posição De pilotagem Muito bom Motor tricilíndrico Obviamente Quem acha Que o motor tricilíndrico Ele não vai ser Áspero Ele vai ser lisinho Não é bem assim Ele tem uma certa Aspereza Você percebe A aspereza Do motor Mas é muito Melhor Do que Um bicilíndrico Bicilíndrico Ele em algumas rotações Ele fica Áspero Fica É diferente Gente Um tricilíndrico Não Mas comparado A um quadricilíndrico Galera Aí Mas Para uma moto Dessa aqui Um motor Quadre Já não fica Legal Para a proposta De uma moto Dessa Que é uma Big É uma Trail mesmo Uma Big Trail Já não fica Legal Então eu acho Que é o limite Mesmo Um tricilíndrico Para uma pegada De moto Como essa Tiger 900 Essa Big Trail Ela está toda No Vai não Amiguinho Vai não Vai não Vai não Você vê que ele não ia dar nem seta É Deixei tudo no padrão Para eu sair da concessionária Depois eu vou fazer As minhas configurações Mas agora Ela está toda padrão Toda Absolutamente padrão Tudo A única coisa que eu odeio Foi o temporizador Mesmo Do pisca E já fazendo um vídeo Para vocês Assim Travadão Era até Para eu ter saído Antes da concessionária Mas o papo Estava tão bom Lá com o André Que a gente acabou Perdendo o horário André Beijão para você Obrigado Viu André Valeu mesmo Valeu pelo apoio Valeu pelo carinho Pela atenção Alexandre também E até deixei claro Para vocês Até falei isso Para o André Se eu não tivesse As vantagens Não estou falando Como youtuber Não Estou falando Como cliente Quando ele vai para cima Em relação a preço Ele consegue Eu gostei disso Porque os caras Aqui Eles tem margem Para poder trabalhar Preço Eu ia para São Paulo Ia comprar lá Na Triple de Campinas Um beijo para a galera Da Triple de Campinas Que é massa Sempre fui muito bem Atendido lá Eu ia para São Paulo E voltava pilotando Mas Está aqui Comprei na Triumph Bahia Queria muito Que vocês deixassem Nos comentários Qual o conteúdo Que vocês querem saber Dessa moto Galera que está Interessado As interessadas E os interessados Quem está Interessado em comprar Seja uma Mil Ou uma Novecentas Deixa aí nos comentários Qual o tipo de dúvida Conteúdo que vocês querem Ver aqui no canal Dessa moto Uma curiosidade O painel Das novecentos Agora É o mesmo Painel Da mil e duzentas Eu achei legal Isso Inclusive Agora essa Funcionalidade Que tem aqui Do home Aqui do lado Tem um botão home Vocês estão vendo Que os botões São retroiluminados Essa função home Ela tinha Na Tiger antiga Para o painel antigo Que era até Aragon Alguma coisa assim Que foi uma Uma versão Intermediária Até o lançamento Dessa nova E essa nova Sim Agora tem Cento e oito cavalos A antiga Se não me engano Tinha noventa e cinco E essa aqui Agora com Cento e oito cavalos Gente Nove quilos de torque Cento e oito cavalos Baita Baita avanço Uma das coisas Que também Vocês vão ouvir Um dos pontos Que me fez Tomar essa decisão Foi essa questão Do torque Da potência Isso me Balançou também Pelo preço Ah Deixa eu só fechar Aqui em relação Ao seguro Da BNP Saí da concessionária Ou seja Assim que saiu A nota fiscal Dessa moto Eu já entrei Eu já entrei em contato Com o Renan Da BNP Já solicitei A cotação Do seguro E ele já fez O seguro Então a moto Já estava Com o seguro Quando eu tirei A moto da concessionária Ela já estava Com o seguro O meu seguro É o seguro É o seguro Completo E é um seguro Que depois Eu vou pedir Até para o Renan Fazer um vídeo Explicar O processo De seguro Para Big bike E essa importância De fazer o seguro Antes de tirar A moto da concessionária Ela tem Acho que são 2 mil quilômetros De guincho Que é mais Que o suficiente Para o tipo De uso Que eu faço Caso eu tenha Necessidade De Uma distância Maior É só Entrar em contato Com a BNP Que eles fazem O ajuste Mas são 2 mil quilômetros De guincho É Seguro para terceiros Que eu acho Importantíssimo Eu não faço Seguro de moto Sem seguro Para terceiros Ou seja Se eu danificar O carro de alguém Ou alguém Gerar algum dano Eu estou seguro E a moto Está com seguro Completo Fulto Roubo Tudo E para você Que vai comprar Uma moto Tem que ter seguro Falar com a BNP Entre contato com o Renan Atendimento Brasil Inteiro Está todo o Brasil Não importa de onde você é Você vai ter desconto Aqui do canal Fala com o Renan E é isso pessoal Já estou aqui chegando Amanhã eu vou fazer Mais conteúdo com ela Está aí Triumph Tiger 900 Rally Pro Decidi adiantar Minha compra A minha decisão Que eu Eu ia fazer A compra Eu ia tomar A decisão Para comprar Nos 3 últimos meses Do ano Outubro Outubro Novembro Dezembro Eu ia Decidi fazer Essa compra Decidi adiantar A compra Em julho Então Peguei ela No dia 1º De agosto Mas Fiz a compra No final de julho A 2 semanas Tem mais Tem 2 semanas Dessa moto Dessa moto Deixa aí Muito obrigado A todos vocês Que vibraram positivamente Por mim Sempre Continue vibrando Muito obrigado Triumph Bahia E eu quero rodar Vamos rodar Vamos Vamos viajar Com essa moto Próxima viagem Provavelmente Aracaju Ou Recife Vai ser a primeira viagem Dessa moto aqui Ah E agora Fica com A música E o nome De cada Membro do canal Muito obrigado Aos apoiadores E aos membros Do canal Fica aí Assiste até o final Ouve a música Um beijo Muito obrigado A todos os membros E apoiadores Beijo pra vocês Valeu Se tem o perigo Tem o aviso Se tem conselho Tem o pai ou filho Sonho com a estrada Frente De 0 a 100 A moto na reta Vai até bem Vai até bem Minha carteira de motos Completa duas semanas Pode me chamar de emocionado Estou pronto pra aventura Na estrada Semana que vem Pode não existir Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os dez Se tem o aviso Se tem o aviso Se tem o aviso Se tem o aviso Se tem o urn Todo grande Vira no assento Se tem as metes Senta o ônibus Na estrada Quer me espremer Caminhoneiro Por favor Tente entrar Só podem estar Mendigo Antes com o cavalo Viajava Hoje minha moto Tem quase Os dez Só podem estar mentindo Antes quando eu falo viajava Hoje minha moto tem quase uns 10 Veto no rosto, sensação de poder Nada pode me perder Caminho meu, chato, ele está a fim de fim De aqui na estrada a marca é diferente, me ferrei Se tem uma moto grande, vê asfalto Se tem uma cento e seta ou ônibus na estrada, quer me espremer Caminhoneiro, por favor, tente entender Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase uns 10